O que é a comunicação da Câmara? Se a população não vira insistir às nossas sessões, a gente não tem uma comunicação de qualidade para ajudar a população. Muitas vezes a população julga a gente de uma forma ou de outra sem saber realmente o que se passa. E é uma coisa que está, deve ser com a senhora, não queria ver com a senhora, como está todos nós aqui no Pernambuco, fazer o canal da Câmara, o que for, para que a população não venha, assista, chegue na população realmente a informação de qualidade, o que realmente se passa aqui dentro. E muitas vezes as pessoas chegam lá, não, o plano disse que é isso, o plano disse que aconteceu aqui. Não é assim, porque todos nós sabemos o quanto é duro que há no nosso trabalho. A gente corre atrás, faz o que, infelizmente, falta prestar atenção, que nem toda a população reconhece o nosso trabalho. A maioria critica antes mesmo de saber o que acontece. E está faltando isso, está faltando um acesso, que a população tenha acesso, acessão mesmo que não venha. Minha lei, minha lei, ele tem. Ó, tem, 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 tem Instagram, a câmera tem Instagram, mas nem todo mundo assiste, nem todo mundo acompanha o Instagram. Porque, para criticar, é muito fácil, mas para realmente saber o que se passa aqui dentro, o que se aprovado, o que se aprovado, o que se aprovou aqui, pode ter certeza, que não venha. Não venha. É complicado. Então, a gente precisa destravar a população de alguma forma. Que seja com um canal da câmera ao vivo, que seja com qualquer um meio comunicativo, que realmente a população consiga nos assistir e entender que a gente está aqui fazendo o nosso negócio.